Suzete Oliveira chegou na sede da Polícia Federal às 10 horas da manhã desta quarta-feira, acompanhada pelo marido e advogados. A médica estava foragida desde o dia 20 de maio, quando a Justiça Federal decretou a prisão. O senador Porrorai Matelmário Mota, marido de Suzete, se pronunciou sobre o assunto. Me parece que foi uma decisão totalmente arbitrária, até porque, quando se trata de uma pessoa que ainda tem recurso, como é o caso dela, ela deveria ter sido notificada para comparecer, e não já ir à ordem de prisão. Suzete foi condenada a 7 anos e 8 meses de prisão por envolvimento no esquema de desvio de verbas públicas conhecido como Escândalo dos Gafanhotos. A esposa do senador teve a prisão decretada pela segunda vara da Justiça Federal de Roraima a pedido do Ministério Público Federal, após ela ter um pedido de habeas corpus negado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Telmário afirmou que os advogados de Suzete já entraram com um novo pedido de habeas corpus. Ela achou que os advogados entenderam que era muito melhor ela se apresentar e esperar a resposta dos habeas corpus que foram impetrados. As investigações do Escândalo dos Gafanhotos apontam o desvio de mais de 200 milhões de reais dos cofres públicos de Roraima até o ano de 2003, através de funcionários fantasmas. Na mesma operação do dia 20 deste mês, a Polícia Federal cumpriu 5 mandatos de prisão de pessoas envolvidas no caso. Nesta terça-feira, Neu do Campos, ex-governador de Roraima, também se entregou à polícia. Hoje, ainda na sede da Polícia Federal, foi transferido de sala, aparentemente tranquilo. A Polícia Federal não se pronunciou sobre as duas prisões.